Olá, eu sou a Alessandra, educadora em atividades físico-esportivas do Sesc Interlagos. Eu sou baixinha, tenho cabelo preto, encaracolado, olhos pretos, pele branca, estou vestindo uma calça lilás e uma camiseta cinza. Estou agora na posição sentada, com as pernas cruzadas. Estou falando com vocês daqui do Sesc Interlagos, do Bosque das Araucárias. É uma área grande, verde, com grama, árvores, pássaros e tem bastante ventilação, bastante vento. É um lugar bem confortável para a gente fazer a nossa aula. A nossa aula de hoje é uma aula de pilates solo, onde a gente vai precisar apenas de um tapetinho, ou um colchonete, ou uma toalhinha, para você se posicionar no chão. Nós vamos trabalhar fortalecimento, alongamento, equilíbrio. Então, é uma aula para trabalhar o corpo todo. Vamos começar a nossa aula? Bom, nós vamos começar na posição deitada. Deitada. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão deitar, apoiando as costas, apoiando a cabeça, apoia os pés no chão, a sola dos pés no chão, e o seu joelho vai ficar flexionado, apontando para o céu, para o teto. Braço bem alongado. Vocês vão puxar o ar para preparar, e quando soltar, vocês vão subir o tronco, vai subir o braço estendido, alinhado, como se você quisesse encostar lá no seu calcanhar. E os dois joelhos vão subir também, continuar apontando para o teto, e os pés apontando para frente. Então, o joelho vai estar flexionado, com os pés apontando para frente, braço alongado, e a cabeça sobe um pouquinho. Nessa posição, você pode ou ficar com o joelho flexionado, ou estender a perna numa diagonal. E nós vamos fazer pulsos, pulsar o braço bem alongado, vai ficar batendo, balançando para cima e para baixo rapidinho. Tá bom? Então, vamos lá comigo. Preparou, inspira, solta o ar, tira a cabeça, tira o ombro, cresce os braços, tira os pés do chão, joelho flexionado, apontando o joelho para o teto, inspira, solta o ar e vem pulsando. Inspira, solta o ar e vem pulsando. Três, nós vamos fazer dez vezes. Inspira, solta o ar, quatro, inspira, cinco, seis, se quiser estende a perna, sete, oito, nove, faz mais uma vez. Aê, abraça o joelho, apoia a cabeça no chão, relaxa os ombros, apoia a sua perna esquerda, o pé esquerdo no chão, joelho continua flexionado, braço alongado ao longo do seu corpo, como se você quisesse com os dedos alcançar o calcanhar. A sua perna direita, você vai estender, alongar, apontando para o teto, para o céu. E sem mexer o resto do seu corpo, você vai desenhar o maior círculo que você conseguir com o seu pé direito, sem deixar nem o quadril, nem o joelho que está flexionado, no caso da sua perna esquerda, acompanhar a perna direita. Então, imagina que você engessou o corpo todo, a única parte que não está engessada é a perna direita que está apontando para o teto. Inspira, solta o ar e vem desenhando o maior círculo que você conseguir. E vai desenhando. Vamos fazer seis círculos. Solta o ar, inspira e volta. Dois. Solta o ar, vai abrindo, inspira e volta. Três. Solta o ar e abre, inspira e volta. Quatro. Solta o ar, inspira e volta. Cinco. Faz mais uma vez. E agora, se você está girando em um sentido, você vai girar agora no sentido contrário. Seis vezes novamente. Uma. Duas. Sem deixar o seu corpo acompanhar, apenas a perna que está alongada, que está se mexendo. Quatro. Cinco. Faz a última vez. A sua perna direita, agora você vai flexionar o joelho e apoiar a sola do pé no chão. E nós vamos fazer a mesma coisa com a perna esquerda. Então, aponta a perna esquerda lá para o alto. O pé vai ficar em ponta. Inspirou, solta o ar e vem desenhando o círculo. Seis vezes. Uma. Abre. Faz o maior círculo que você conseguir. Duas. Respiração sempre fluente. Puxa o ar e volta. Três. Quatro. Cinco. Faz mais uma vez. Aê. Apoiei o joelho no chão. Pé no chão. Joelho flexionado. Vocês vão fazer o mesmo círculo, só que agora com os dois pés apontando lá para o alto. Então, os dois pés estão em ponta e os dois pés vão girar para o mesmo lado. Então, o círculo vai ser feito com os dois pés unidos, perna estendida. Eu continuo com a cabeça apoiada no chão, tronco apoiado, braço alongado. Vamos fazer quatro girando para um sentido, quatro girando para o sentido contrário. Inspirou, solta o ar e volta. Vai desenhando o círculo. Um. Dois. Três. Faz mais uma vez. Quatro. E agora nós vamos girar no sentido contrário. Quatro. Três. Dois. Faz a última vez. Um. Abraçou o joelho. Vocês vão agora sentar. Qual é esse exercício? Nós vamos fazer uma bolinha com o corpo. Então, o que vai acontecer? Cresce a coluna. Abraça o seu joelho, os dois joelhos. E você vai tirar os dois pés do chão. O joelho vai continuar flexionado. Como se você fosse fazer uma bolinha com o seu corpo. O exercício é rolar para trás e voltar sem encostar o pé no chão. Então, eu faço o rolamento para trás, como se fosse uma bolinha mesmo. Faz o movimento pendular. Vou para trás, volto, permanecendo com o pé sem contato no chão. Vamos fazer oito vezes. Então, vamos lá. Flexionei. Inspira. Solta o ar arredonda. Gira. Volta e segura. Solta o ar arredonda. Gira. Volta e segura. Dois. Quero oito. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Faz a última vez. Muito bom! Apoiou o seu pé no chão. Deita. Agora. Deita com as pernas estendidas. Ao longo do corpo. O seu braço também vai ficar estendido. Mas agora, acima da cabeça. Então, leva o braço acima da cabeça. Inspira. E quando soltar o ar, você vai subindo, braço estendido, ó. Acima da cabeça. Vai apontar para o teto. Vai vindo. Aí a cabeça vai sair do chão. Vai tirar o ombro. Vai tirar o tronco. E você vai levar as suas mãos lá no pé. Alongando toda a sua perna e a sua coluna. Puxa o ar novamente. E agora, na posição sentada, você vai apontar as mãos estendidas lá para o alto. Lá para o céu. E agora, vem descendo devagar. Ossinho por ossinho da coluna. Apoia no primeiro cóccix. Depois, vem descendo o dorsal. Apoiando a cabeça, vai ser a última a encostar no chão. E o braço volta acima da cabeça. Tá bom? Vamos fazer? Nós vamos fazer oito repetições. Vamos lá. Inspirei. Solta o ar. Vai subindo. Rolando. 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 Alonga lá na frente. Puxa o ar. Cresce. Solta o ar e vem descendo. Rolando. Até voltar. Solta o ar. Vai subindo. Inspira. Cresce. Solta o ar e desce. Continua fazendo. Sem pressa. Força. Inspira. Cresce. Solta o ar descendo. E tenta não despencar quando você vir para o chão. Quero mais quatro. Cresce. E volta. Três. Três. Duas vezes. Faz a última vez. E em seguida vocês vão permanecer na posição sentado. Cresceu. Aê! Agora. Agora. Nós vamos ficar na posição sentada. Apoia todo o seu bumbum no chão. E as suas pernas vocês vão estender. Afastando a perna. O máximo que você conseguir. Afastou a perna. Vocês também vão afastar o braço. O braço vai ficar afastado na lateral. Na altura do seu ombro. Dos seus ombros. Qual é o exercício? Inspirou? Solta o ar. Vai girar o tronco. Olha. Estou girando o tronco para a esquerda. E eu vou com a minha mão direita tentar encostar lá no pé esquerdo. Inspiro. E volta. Vou fazer a mesma coisa para o outro lado. Então, eu estou com o tronco sentado. Tronco no meio. Centralizado. Braço afastado. Igual uma cruz. Inspirei. Solta o ar. Eu vou girar agora para a direita. E vou tentar alcançar o meu pé direito. Inspira e volta. Vamos fazer quatro para um lado. Quatro para o outro. Alternando. Vamos lá, então. Inspirei. Inspira no retorno. Respira no retorno. Faz a última vez. Respira. Voltei A perna que está estendida e afastada Agora vocês vão trazê-las praticamente unidas Vai afastar só referente à largura do quadril de vocês Tá bom? Eu vou ficar de lado para vocês verem melhor Então vamos lá Então eu vou inspirar, preparou Solta o ar, subiu Quadril está lá no alto, abdômen contraído Inspira, solta o ar, sobe uma perna Puxa o ar e volta, sem deixar o bumbum descer Solta o ar, sobe a outra perna Inspira e volta Solta o ar, subiu uma perna Voltou Solta o ar, sobe a outra Voltou E agora sim, desce o bumbum Dessa posição, vamos mudar Prometo que está acabando Eu ajoelhei Apoiei os dois joelhos no chão Apoiei os pés também Vou apoiar as mãos Um pouco mais afastado O braço está estendido e ele está alinhado com o meu peitoral O joelho pode ir um pouquinho mais para trás Contrai o abdômen Inspira, desce o tronco Aproximando o peito do chão Sem encostar Lá embaixo, inspira novamente Solta o ar Subiu Vamos fazer oito vezes Ombro relaxado Olhar para baixo Inspira, desce Solta o ar e sobe Inspira na descida Contra o abdômen Solta o ar e sobe Quatro já foram Mais duas vezes Faz a última Dessa posição Você vai fechar só um pouquinho mais a sua mão Então a mão estava mais afastada Agora você vai deixar bem alinhado Com a linha dos ombros O joelho que estava apoiado no chão Agora você tira o joelho do chão Deixa a perna estendida Contrai seu abdômen Relaxa o ombro Puxa o ar Solta o ar e vai subir A pontinha do pé direito Com a perna estendida Inspira e apoia Solta o ar Sobe a outra pontinha do pé Inspira e volta Mais duas vezes Solta o ar Inspira Troquei a perna Solta o ar Inspira Última vez Cada perna Ae Apoiei o joelho Relaxa um pouquinho Deito com o abdome Para baixo Então agora minha barriga está no chão A cabeça Pode ficar de lado Uma mão sobre a outra Ou a cabeça fica de lado Ou a sua testa fica na mão A mão ela está Uma mão sobre a outra Acima aqui Para cima Encostada no chão Testa na mão Pernas bem estendidas e alongadas Qual que vai ser o exercício Você vai vir Traz calcanhar Traz o seu calcanhar próximo do bumbum Bate três vezes E estendeu Então vamos lá Inspirei Solta o ar Um Dois Três Estende Mais uma vez Inspirei Solta o ar Um Dois Três Estende E agora eu vou fazer uma variação Essa mão Que estava Abaixo da minha testa Agora eu vou levar as duas mãos Para as costas Apoiadas Na minha lombar Então o pé vai vir novamente E vai bater o calcanhar Um Dois Três E na hora que estender a perna Eu vou subir o tronco Vamos fazer quatro vezes Então vamos lá Um Dois Três Sobe o tronco Vem de novo a perna Um Dois Três Cresce o tronco Mais duas vezes Um Dois Três Sobe o tronco Faz a última vez Um Dois Três Sobe o tronco Apoie as suas mãos Próxima ao peitoral No chão Empurra o chão Senta sobre o calcanhar Joelho está próximo ao peitoral Braço estendido Olhar Para o chão Relaxa os ombros Relaxa a sua cabeça Devagar Você vai voltar para a posição Sentada Se for confortável Cruzar as pernas Pode cruzar Acha a posição Bem confortável Apoie a sua mão No chão A mão direita No chão A mão esquerda Cresce o tronco E você vai inclinar o tronco Para a sua lateral direita Retornei Fiz a mesma coisa Para o outro lado Apoiei a mão esquerda Braço direito Cresce Inclina o tronco Para a lateral Esquerda Voltei E agora sobe E dá aquela espreguiçada gostosa E, gente, muito obrigada Espero que tenham gostado E até a nossa próxima aula Pra se